E ó, eu venho falando desse bagulho de competitividade o ano passado inteiro, mano. Quando eu tava aqui reclamando, eu resmungo, mano. Aqui é meu lugar de fala, tio, eu também gosto de falar. E, mano, eu resmunguei o ano passado pra caralho. Eu falava, ô, mano, maior jogo de compadre, véi. Essa batalha tá muito amiguinho, véi. Pá! Então isso daqui é um exemplo do que eu tava falando, tá ligado, mano? Isso daqui é o bagulho doido, é o bagulho doido. Mas aí, tem que manter o respeito sempre, tá ligado, mano? O bagulho tem que ter aquela competitividade, mas manter o respeito. Tem coisas assim que fogem um pouco das estribeiras, né? Fogem um pouco do bagulho e acaba extrapolando as vezes. Tem que manter o equilíbrio. Tem que manter o equilíbrio. É sempre no equilíbrio, gente. Eu nunca conseguiria gritar na cara do Samuel. Samuel, muito fofinho, mano. Papo reto. Tu vai gritar na cara dele, ele com ursinho na cabeça. Bora, bora, vamos viajar aí. Pegou fogo! Papo reto. De, 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 de. De, 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 de. De, 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 de. E mais um... 3, 2, 1, RIMA! E, primeira batalha do ano. Quando o Samuel tá panguando os cara te chamado, cê chegou atrasado. Uma hora e meia pra fazer o delineado. E a rua, Samuel, tirou o carra que é da o anel. Eu tô até ligado, meu mano, eu vou te amassar. Agora seu cabelinho Johnny vai despentear Eu sou improvisado E tu até falou que eu cheguei atrasado É, eu fiz uma hora de delineado Na trilha sonora Cê não fica bonito nem com 10 horas de delineado Cê chega na praça E você acha que vai fazer o talento de graça Foi difícil de entrar na roda Pois sou MC Pra você é o contrário O difícil é de sair Difícil de sair, meu mano Tessa é questão Porque sai só eu daqui Se eu saio campeão Eu sou Johnny, só caminho Foi bom que demorou Mas vai embora rapidinho Vai ganhar folhinha O pior dos MC Você é campeão do título Não é meu parceiro É o Johnny O pior MC do Rio de Janeiro Johnny te bate Depois te monta Veja como o Johnny já te desmonta Ô babaca do caralho Folhinha que eu amo Não é folhinha de batalha É a que paga as contas Por isso eu te bato E não vou pagar as tuas Você fala demais Eu faço a rima míngua Hoje a folhinha vai ser o cortando a tua língua Você que não vai pagar a minha Não fala a rima é brava Vai pagar a minha Paga nem as contas da sua casa Criada sustentada pela mala Por isso hoje você morre O que você quer peitar e fazer do meu corre Por isso tua saga não continua Ele falou da vida do chamu Porque não vai cuidar da tua Você quer me peitar aí Você quer me peitar aí O Johnny vai pra cima Esse arco que o Chamell tá usando Esses dois oinho Se você reparar bem no ângulo Parece que tem quatro olhos É engraçado Isso é louco parça Johnny errei da rima pobre Rima voltado Lá vai 1 a 0 Johnny MC Quem terminou A rima é braba Ai, DJ É o seguinte E quem terminou Começa Vamos, caralho Vamos, caralho Vai na copa Vai, vai Não tem um pezinho O Silêncio aí É a tinha do Cria Muito boa Rima a mão E só tem tudo O Braão, o Braão Isso é muito lindo Ele dá vibe Vai matar Vai morrer Vai morrer, vai morrer ou vai matar Vai me ganhando o ataque, cê também pode ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E aí, DJ, 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 DJ Deixa eu entrar certinho no beat, família Sem contar, sem contar, sem contar, sem contar Então deixa que eu rimo, mostro como funciona Por isso que eu faço o verso, que é desse jeito Você não aprendeu ainda que a cultura do hip hop gira em torno de respeito Sendo que você tá desmerecendo a minha rima Por isso a saga não continua Então você vai pagar as contas dentro de casa E quando você sair, o chamo de coberna a rua Tá embaixo do meu pé porque não sabe fazer verso Porque você não tem flow, você até tentou, mas foi bem perverso Cê tá de debaixo, cê tá de debaixo O Johnny paga as contas da casa dele Ele tava andando dobrado, invejando o Orochi O cara falou de bosta Você precisa citar o meu rival Pelo tomar um tchulala Pela sua cara de babacá Hoje você vai tomar um pau Então faz assim, Oxamuel Eu faço flow, meu mano, tá ligado que agora Para de graça, esse seu flow cansado Vai contigo, agora embora Você falou da minha vida, eu falei da sua Então respeito, não fica de zoa Fala comigo quando virar sujeito homem E parar de ser bancado pela sua coroa Tá falando é com o Johnny A cultura tem respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado A cultura de homem A cultura de homem, não Por isso que agora eu sou rimando com a fé A cultura não é só pro homem A cultura é hip hop e ela é pra quem quiser O Johnny paga as contas da mãe Isso que você fala, acompanha Por isso no verso cê não foi foda O guiadinho da paga as contas das mulher dentro da sua casa Você é machista quando chega na roda Você tem como provar? Eu sou cabuloso Eu sou machista na roda Então faz assim Você tem que provar a caminhada Se não sabe o que é pescoço Tá ligado? Virada, mano Virada, virada T, 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 C Real é pra todo mundo Mas também não é assim Então se ajeita É pra homem, mulher, é pra bi Mas tem que chegar Então é pra quem respeita Ué Deixa que eu chamo o negócio Não é trela sonora J, J, J É pra quem respeita O Johnny é porta aberta Você pode sair fora Nessa rima não é coa Por isso que eu faço Minha rima aqui é muito boa Você quer que eu prove? Só assistir a live Ou então perguntar pra essas 300 pessoas Pergunta pra essas 300 pessoas E agora você sabe que minha rima dispara Falta de respeito Vai você falar que eu não respeito Querendo falar isso na minha cara 10 anos de corre, caralho 10 anos de corre, caralho Criança panguano 10 anos de corre Eu tava fazendo rima e tu ainda tava mamando Eita, não falo, cara O YouTube sempre faz isso Toda vez que é uma coisa impactante Vem anúncio Os cara tá acertando a propaganda Vem no drop do bagulho, véi 10, véi Volta aí, perdeu até o bagulho, mano Caralho, mano Tu ainda tava mamando Instalou TheBlock aí, véi Eu não falo isso na minha cara 10 anos de corre, caralho 10 anos de corre, caralho Criança panguano 10 anos de corre Eu tava fazendo rima e tu ainda tava mamando Não, mentira Tô 10 anos atrás Olha a cara de Samuel Um caramba, um caramba Samuel é grande Ruf, ruf Ruf, ruf Boladão 10 anos de corre, caralho Você nem vai ver o teu filho crescer Porra Porra Olha lá Deixa ele gritar Eu vou arrimando pra cá Eu vou arrimando pra cá Tocou dentro Eu sou tua, caralho Eu que termino a rileta Não, pô Só que você acusou Eu vou terminar o round gritando na tua cara Tocou Tocou Mano, deixa eu ficar aí Pausa aí Pausa aí Vamos explicar o que aconteceu Vou explicar o que aconteceu Porque a galera da internet Tá falando, pô mano O Bob quis interromper o Johnny Na rima dele Atrapalhar ele Tipo, mano Não foi essa questão Eu não quis atrapalhar o cara E cortar ele Eu não queria que os caras saíssem na mão Mas eu cheguei e falei assim pra ele Mano Espera a galera gritar pra você rimar Senão a galera não vai te ouvir Espera, mano Calma Aí eu falava assim Calma, mano Calma Espera a sua vez Espera a galera Senão ninguém vai ouvir a rima dele Ah, mano O calor do momento ele ia Só que aí ele virou pra mim É minha vez, caralho Que termino, caralho Então tá bom, mano Beleza, velho Não, mas imagina o cara Uma milhão Acabou de tomar um fatality Qualquer coisa que alguém falasse pra ele ali Mano do céu Vai falar, mano Você é louco, parço Você tá bagulho de família Você não vai ver se o filho cresce, mano Por isso mesmo Ele tava nervosão O sangue de um pai, velho Já sobe Vai Nesse momento eu não falaria nada Deixa ele rimar Mano, volta aí, velho Esse bagulho é muito caótico, cara Esse bagulho é muito caótico, velho Volta aí, velho Me chamou e eu mandei o Jay tomarei aqui, era isso? Oê? Me chamou e eu mandei tomar lecura, era isso? Eu faço que ele sofreu na cara esse galho, mano Vamos ver, volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta 10 anos de corre Gritando na minha cara Achando que você vai chegar nos 11, né E você falou de família Tem 10 anos de corre Vai se fuder Se você gritar de novo na minha cara Você nem vai ver o teu filho crescer Calma, calma, calma Então pra mostrar que você é cuzão Eu vou terminar o round gritando na tua cara Nono do céu Não, que coisa Não, não, não 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 Respeito no bagulho Não, não Não, não Respeito no bagulho Respeito no bagulho É isso que ele falou É quem fala bagulho É quem fala aqui É o Lê Lu É o Lê Lu Respeito no bagulho Respeito no bagulho Tá bom, mano Eu sei Eu sei, mano Eu sei, mano Eu sei que a animada é morante Atenção, atenção 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 Ae, jurado Isso que é só a primeira do ano Terceiro round Será que os caras deu terceiro só pra ver mais? Não, velho Os jurados não devem ter votado Porque é tipo assim Vamos lá, pausa aí Muitas pessoas estão falando 3 a 0, Johnny 3 a 0, Johnny Muita gente tá comentando isso Isso eu percebi Mas assim Às vezes o jurado Deu terceiro Exatamente pela postura O Johnny foi pra cima do menor Às vezes foi pra trás Às vezes o jurado Não pode votar só na rima Ele tem que votar na postura também Se o cara fica Cortando o outro Na rima Se o cara fica Encostando muito Não é só Sobre rima Os jurados devem ter votado Também tipo isso Terceiro, mano Já era E o Samuel soltou o Fatas, né mano? E mandou a última Mandou a saída do Fatas Não, o Johnny terminou Mas ninguém ouviu direito Ele só falou que vai gritar na cara do maluco Só deu pra ouvir isso Porque ninguém ouviu as primeiras rimas E eu falava Calma, mano Calma, a galera Quer ouvir você rimar Não vai dar pra ouvir ele É minha vez, caralho Demorou, eu sei, mano Ele pegou fogo Que isso Mas ele tava com a cabeça quentona Que tu falasse ali Eu ia nem escutar Mano, é muita tensão, cara E tipo assim, mano Hoje o Johnny já trocou ideia normal Tipo assim, mano É o bagulho Dentro de campo é o bagulho É esporte, tio Lá fora, tipo Troca ideia normal Mas assim Cê é louco Que bagulho caótico, viado É esse bagulho que fala assim É isso? Batalha de rima? Eita Tá ligado? Mas É, mano Vamos soltar aí Terceiro round Vai, vai Vai, vai Já deu, velho Já deu Já deu Vem, vem, vem E joga as suas mãos pro alto E bota a parceleira Pololô Pololô E joga as duas mãos pro alto E bota a parceleira Pololô 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 Só pedir o terceiro round Porque você quase tropeçou na caixa Calma que eu não vou te bater Porque eu sei que você é meio baixa O bagulho é o seguinte, meu mano Calma, você não vai apanhar Sujeito homem enquanto a criança Não precisa chamar o conselho tutelar Pololô 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 Ai, caralho Pega Sujeito homem contra a criança Agora o bagulho é assim Engraçado tá brabo no round passado Você que tava vindo pra cima de mim Pololô Pode crer, meu mano Tá ligado De polícia você conhece bastante Com esse rostinho Cê toma muito enquadro Ô mano, se você fosse policial Você ia enquadrar o Chambuel Você ia enquadrar pra quem não confia, mano Do enquadro você tá salvo Até porque como diz Emicida É a pele alva e a pele alvo Não é pera Por isso que eu faço a rima que se prepara É, é O Johnny apanhando pro preto de pele clara É que o Johnny tomou em quadro Todo mundo viu que era um fantástico Uma carteira que não tinha grana E no outro bolso uma foto do Orochi Cê sente, cê apanha Faz assim, cê tem mais uma rima Vê se fala dele de novo pra ver se cê ganha Mas cê sabe que no cristalhe A minha rima é rara Enquanto você fala do Orochi Eu tô vivendo só uma vida cara O sol sempre quebrou, né Aí, aí já era, já Ela enterrou, né Sinto logo o álbum do Orochi Tá vendo isso aí, mano 3, 2, 1 Rima batida Sua rima, mano, ela é repetida Vida cara, você é duas cara Duas cada, ele perde a vida Só que você é cara de pau Por isso que nunca foi do gueto Vai Pinóquio, eu sou mentiroso Correndo lá pro braço do Gepetto Eu amo o braço do Gepetto Não, meu pai era G, mas era preto Tranquilo que eu agora te amasso Porque eu sou do gueto Ei, Samuel Pelo amor de Deus Vai te tomar no teu cu Quer falar de gueto? Por quê? Quem é que você conhece gueto? Você é criado no Rio Grande do Sul Eu sou gueto Pelo que eu vim de trela Não esporta o estado que eu nasci Tem que respeitar qualquer favela Sendo que você falou do teu pai Então demorou, vai tomar no cu Minha mãe é preta, ela me respeita Tem que ter minhas culturas no sangue que tu Pô, essa foi mostra também Boa, boa, boa Boa, boa Bota na mostra, pô Bota na mostra, pô Bota na mostra Bota na mostra Bota na mostra Mas aí, véi Sem maldade, véi Dá uma gastura do Johnny Fumão Meu amante, minha amada Dá uma gasturinha, não dá de você, véi? Trai muito, é Se ele foi pra assuntura Não é legal, não, véi Foi um pouco chato, né, véi De ele ter feito bagulho na cara do menor ali De assoprar e tal Mas aí, véi Foda Foi uma batalha, foi uma batalha Mas na rima deu ele Não, o Johnny, ele gosta, né, mano, de provocar, véi Teve uma vez que ele tava puto comigo, fez ele dar a mão pra ele Ele foi lá, tirou a mão, tá ligado? Depois de uma ocota, ele foi lá lá, ô trouxa Tentou dar a mão pra mim, ó, esquivei dele Aí virou piada aí, véi Aí veio o tiro dele, né, mano? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado